É pra testar o gravo, é? É pra testar o médio? Receba nos peitos! Puxa o forte! Guiando seus arrasos Tô, 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 tô E dos paredões Sem ligação da minha mãe Eu no piseiro dançando, bebendo cachaça doida E minha mãe me xingando Eu nem percebi Ela ligando, eu chapado do forró Bebendo cani e dançando Já foi certo, ligação mais certo Dose de cana, chamei certo Rapariga pra riba da minha cama Trevei certo, vinte e um Acho que tô endoidando Minha mãe na ligação E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando Diego Souza, o top dos paredões Opa, que jogo rola, puxa o dólar O gol por trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Bate, joga e rola, puxa o dólar O gol por trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Bate, joga e rola, puxa o dólar O gol por trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Bate, joga e rola, puxa o dólar O gol por trás Bate, joga e rola, puxa o dólar O gol por trás Isso aqui tá bom demais Bebendo cachaça doida e minha mãe me xingando Nem percebi ela ligando Eu chapado no forró, bebendo cana e dançando Já foi certo, ligação mais certo Dose de cana, chamei certo Rapariga pra riba da minha cama 37, 21, acho que tô endoidando Minha mãe na ligação e eu me pisei dançando E eu me pisei dançando E eu no besouro dançando E eu os seus o top dos paredões Batem, joga e rola, puxa, dá o arru dentro do por trás Isso aqui também tá bom demais Esse aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Diego Souza O top dos paredões Bote pra tocar num paredão, bote